Olá, eu sou o Strongholder, esse vídeo contém leves spoilers do filme do Mortal Kombat que saiu hoje, ontem, não lembro E eu acabei de assistir ele aqui, vou fazer uma resenha aqui sobre o que eu achei Inclusive eu tenho acompanhado notícias desse filme há muito tempo, eu tenho assistido o canal lá do David Jones Ele estava falando muito do filme, a maioria das notícias que eu fiquei sabendo do filme foi através dos vídeos dele lá E eu já nem estava muito no hype de assistir esse filme, devido às notícias, a gente sabia que ia ser um protagonista que não é canônico da história Os caras enfiaram ele lá do nada, muita gente ficou irritada, eu inclusive fiquei por conta da notícia do porquê não ia ter o Johnny Cage Que os caras falaram, ah, porque vai ter o Cannon, e o Cannon e o Johnny Cage eles tem a mesma personalidade e blá 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 Os dois é meio cômico e... porra, meu Isso aí me deixou bolado, né Mas quando eu assisti, não foi tão ruim quanto eu achei que seria, eu achei que isso é horrível Eu acho que mais eu gostei do que não gostei, a verdade é essa Eu não assisto tantos filmes, ultimamente não assisto nada assim, fora do YouTube Muito difícil, fora podcast, YouTube, eu tomei por fora de filme, então talvez seja fácil de me agradar, né Coisas muito merda talvez me agradem às vezes, eu tenho um rosto duvidoso, talvez Mas, é, tô aqui pra dar minha opinião Se você não quer saber spoiler do filme, não assista esse vídeo, tá avisado Logo no começo já mostra esse Cole Yang, né, que é o protagonista do filme E ele não é tão do nada, né Só deram um nome pra um cara que tem a linhagem do Scorpion Então ele vai ser o próximo Scorpion, esse Cole Yang, né Ele mostra um pouco a origem do Scorpion O filme eu achei legal, essa parte foi até que, foi bem fiel assim, até A origem infernal do Scorpion, o filme abordou bastante disso, né Como que ele adquiriu os poderes infernais Já mostrando a guerra ali do clã do Sub-Zero com o clã do Scorpion, né E aí esse Cole Yang é o filho que restou do Scorpion original Que durante o filme é mostrado essa origem Como o clã do Scorpion, né, o patriarca ali deles Virou o Scorpion E ele vive no inferno e tudo mais, essa parte eu gostei pra caramba Então, o protagonista basicamente é o Scorpion E acho que nos próximos filmes a gente vai sentir isso mais Ele vai desenvolver mais esses poderes do Scorpion aí E fora isso, cara, assim Sobre os atores, eu acho que foi melhor do que eu esperava Eu demorei pra aceitar o Ray, do jeito que ele é ali Meio parece ser um maluco do escritório ali, com o olho brilhando Eu achei até... É, é isso mesmo É que na pegada do Mortal Kombat os cara tem uma vibe de pessoas normais, né Então, quando eu comecei a pensar nisso eu aceitei de boa O maluco com o cara de, sei lá, de estagiário de escritório Mancha, é que não é novo, né Estagiário normalmente são pessoas novas, mas... Mas tudo bem O Liu Kang, o ator do Liu Kang, gostei pra caramba Foi... O Liu Kang... Gostei da pegada dele O Hung Lao também, cara Assim, as coreografias do filme Não foram tão boas, eu... Sei lá Achei que... Faltava... Faltou mais, faltou mais Não vou falar que foi péssimo Mas foi... É, não, 4 barra 10, 5 barra 10, vai O... Foi o que eu achei Mas, uma das melhores cenas de luta, né Uma das melhores coreografias que eu achei No filme, que eu fiquei, caralho Foi quando o Kung Lao apareceu, cara A aparição do Kung Lao foi a melhor do filme, na minha opinião O Kung Lao já chegou Tacando chapéu, teleportando Nossa, cara Foi incrível, incrível Foi... Eu acho que foi a melhor cena do filme A aparição do Kung Lao Na minha opinião, foi o cara que mais brilhou ali no filme Ele e o Liu Kang, né, claro Tudo menos o Kung Lao, né Falou que ele não é o primeiro Kung Lao Falou que ele é o... É o filho do... Do grande Kung Lao, né Então, basicamente, provavelmente O Liu Kang também é um cara que... É filho do grande Liu Kang, né E assim que... Temos no Mortal Kombat Sempre temos... A linhagem, né Dos caras que tem o legado ali Dos pais Provavelmente Eu fiquei muito bolado Eu fiquei o filme inteiro assim Putz, mano E o Johnny Cage E o Johnny Cage A Sonya Blade Foi até que interessante Eu gostei da atriz Ela passa uma vibe Muito Sonya Blade Foi uma ótima escolha Na minha opinião E... Foi legal Os efeitos Dos poderes da Sonya O Kano foi muito melhor Do que eu esperava Eu achei que ia ser Mais ou menos Todo mundo já sabia Que o Kano Ia trair o grupo Todo mundo sabe O Kano é vilão Então, tipo Nem é plot twist isso O Kano vai trair o grupo Agora eu achei interessante Até compreensível O motivo Dos caras terem metido o Kano Pra trair o grupo Foi só pra poder Desligar o poder do Raiden lá Que tava protegendo os caras De ser atacado, né Beleza O Shensung Ficou muito bacana Ele sugando a alma De um certo personagem Foi muito foda Essa cena Esse efeito especial Foi o mais da hora Na minha opinião Foi a cena mais Caprichada Ali E... Cara, a luta do Kung Lao Com aquela arpia Foi muito foda Esqueci quem que era Aquela arpia Agora, vamos lá O que eu achei mais bolado De ruim no filme Foi o Goro, cara Não vou falar que o Goro tava feio Tava da hora Tava bem Goro mesmo Tinha os quatro batos Normal Tava uma CG maneira Só que a luta do Goro Foi muito bosta, mano Cara, o protagonista Do Koliang Ele não é um lutador Foda ainda Ele tava aprendendo Lutando Né Ele tava Lutador de MMA normal Ó, o campeão do MMA Não era nada Já começou com ele Perdendo lá De um cara Nada a ver Luta amadora Então nem na luta Ele conseguia ganhar Dos caras E o cara Vai lá e derrota o Goro Mano Mano O cara é enorme Tem quatro braços É um lutador treinado Um assassino Terrível E o maluco Amador Matou ele Tá bom que ele descobriu Os poderes do Scorpion E tal Ajudou ele Mas Não foi suficiente Pra mim Foi a pior parte do filme Foi isso, cara E Quero saber O que vai acontecer Nos próximos Porque O fim Foi muito bom Porque O Scorpion Voltou do inferno Revelou que agora Ele é Scorpion Que é isso Mostrou as cenas Sei lá, mano O fogo consumindo O rosto dele Foi muito maneiro Mas a galera Tá zoando, né Que A luta final Foi no octógono Lá e tal Mas por que Que o Scorpion Não escolheu aquele lugar Pra levar ele, né Podia ter levado Num lugar Sei lá Qualquer outro lugar, mano Pra quem Naquele octógono Lá na terra Ia levar no Otherworld Um lugar que seja Mais favorável a ele, né Lá na arena Do Changsung Algum lugar, mano Pra até Garantir que o cara Não fuja Essa parte foi zoada Também Eu concordo E cara O final até que Me alegrou Porque esse cara Mostrou, pô Beleza Porque o filme inteiro Olha os cara Tentando assassinar Os campeões da terra Né Os cara Conseguem se defender Ok E agora Os cara vai se preparar Pro Mortal Kombat Os cara tem que juntar aí Os outros campeões da terra E no final do filme É isso, cara E tô ansioso pra ver Nosso filme de Mortal Kombat Que é maneiro pra caralho Mas é isso aí Melecada Não esqueça de comentar Dar o like Se inscrever Ativar o sininho Lá, né Essa merda E tudo Que você sabe Que tem que fazer Pra ajudar A mim Beleza Entra lá no Discord E eu vou ficando por aqui E obrigado você Que assistiu até agora Até a próxima Melecada Valeu Tchau Tchau Tchau